estacionamento toda essa área aqui é a área de estacionamento aqui é a área de estacionamento até pra van os carros maiores aqui embaixo é pra moto olá, meu nome é Tamiris e aí galera, beleza? eu sou o André e você? quem é você homem? não sei se mostrou, mas esse é o Davi gente eu sabia que não seria nada fácil fazer o vídeo de hoje com o Davi porque a gente veio em uma fazenda cheia de bichinhos e eu sabia que quando chegasse aqui o Davi simplesmente não ia querer parar quieto com a gente na mesa eu ainda tentei disfarçar atrás dele dormindo mas é bichinho pra tudo quanto é parte inclusive na mesa de café da manhã onde a gente tá no café da manhã tem bichinho vimos tomar um café colonial numa fazenda do jeito que a gente gosta com muita natureza e muita combinação então bora lá porque tem uma proposta diferente dos outros uma coisa bem diferente que não tem nos outros cafés coloniais que eu vou mostrar pra vocês e olha o lugar já que eu sou gente olha o laguinho aqui joga aqui isso aí joga é, olha papai joga joga um de cada vez até uma récord aqui o buffet fica nessa parte aqui galera o buffet fica aqui aí desse outro lado vou virar aqui o celular aí desse outro lado tem um salão aqui que é coberto tem um laguzinho do lado legal, você pode tomar um cafezinho aqui curtindo o laguzinho e os bichinhos que estão aqui na frente tem mais coisa depois a gente vai mostrar pra vocês aí essa parte aqui você pode pedir um pão na chapa que a moça falou pra nós e aqui do outro lado você pode pedir um crepe aqui faz parte também do buffet e aqui também tem toda essa área aqui fora aqui tem mais um lago tem umas carpas é bem legal aqui aqui eu achei melhor pra tomar um cafezinho você fica mais próximo dos bichinhos olha isso a gente pode começar nossos trabalhos que a gente pegou aqui um prato de salgados espera o papai retirar um prato de acompanhamento pra salgados o pratinho da Vitor que não tá querendo comer o dele quer querendo comer o nosso um pãozinho caseiro com torta um misto quente que é feito na hora e um prato de doce a gente não pegou muito doce gente porque ainda tem os sorvetes olha o sucão aqui de morango natural tá gostoso o pãozinho papai? tá? é? tá gostosinho o pão? e o pãozinho de queijo? cadê o pãozinho de queijo? suco de laranja até que ele já tomou bastante tava na metade quer mais papai? agora não quer? tá bom então depois você bebe o restinho tá? vou fazer umas misturanças uma misturação uma mistura aqui se você não entendeu nem eu também o que eu peguei que eu já gostei foi esse pasta azul muito bom olha tem esse a de cabeça mas o que eu quero provar mesmo é o misto quente gente é a primeira vez que um pavão vem querer pegar nossa comida sai sai daqui sai não pode pegar nossa comida não pavão tive que expulsar ele já umas três vezes ó beijinho e bolo de prestígio que seca eu gosto de coco o bolo é muito gostoso eu comi as coisas acabei não gravando pra vocês mas eu comi já uma parte já gente nem comecei a comer direito já tô satisfeita nem foi a gente nem foi pro crepe ainda nem comecei pro sorvete já tô super satisfeita mas tem que tá já a gente de cabelo o sorvete gente esse bolo tá uma delícia bem molhadinho super mega registrado aqui foi mais uma indicação da Tereza que é mais quinta nossa que a gente conheceu pessoalmente e aí agora ela dá vários toques pra mim de café da manhã a gente gosta de seguir as dicas dela porque gente geralmente as dicas delas são muito boas então aqui aqui eu achava que era fazer parte da fazenda de chocolate né no restaurante sim mas não o restaurante é dentro da fazenda de chocolate mas não faz não é da fazenda de chocolate aqui fora vai xilhar um pouquinho neguinho vem querendo roubar sua comida querendo comer sua comida tem que ficar esperto né pavão o que você quer macho o que tu quer não tem comida não pra você aí tá ai meu Deus isso aí moça ele roubou o pão pra começar já peguei isso aqui uns frios frios não uns salgados ovo e um pão integral é isso é acho que é isso gente suco de ova natural primeira vez que eu vejo suco de ova num café da manhã suco de morango você quer suco vamos começar pela esfirrinha vamos começar pela esfirrinha esfirrinha bem recheada acho que é presunto né calabresa calabresa você não pegou? ele calabresa o nome aqui é rancho da serra e aqui você também tem a opção de alacate se você quiser ir de buffet ó galera aqui ó café da manhã ó começa aqui tem os frios granola manteiga a parte das frutas iogurte geleia pães aí tem pão caseiro pão integral pão de ervas aqui o suco mas ainda ali tem suco de lado a gente não tem né ovos e salsicha e aqui a parte do que eu falo que é de buffet aqui a parte do fogão né que é a parte quentinha gente a gente gosta aqui gente ó ó a parte da formiga aqui ó ó bolo de milho brownie bolo de chocolate aqui é uma outra torta aqui tem torta de frio de queijo e torta de calabresa manjar e olha esse bolo aqui gente e gente o diferencial daqui ó são esses sorvetes ó eles são artesanais ó e é vontade no café da manhã quando você pega a vontade né iogurte com a sover olha tem uns sabores bem diferentes ó creme esse eu não sei o que que é morango chocolate leite condensado avocatinho brigadeiro creme chiclete coco ai que delícia que a gente café eu queria se for me tá esse meia chocolate damasco pistache banana brigadeiro nossa bastante sabores né esse aqui também deve ser gostoso aqui tem opção de crepes ai você no café da manhã tá incluso mussarela presunto queijo e o chocolate as oh 'll the Gente, olha o crepe, olha, muito bom, muito bem gostoso, muito gostoso o crepe, gente. Gente, eu fiz uma misturança, uma mistureba aqui de sorvete, peguei doce de leite, creme, café, chocolate, aqui, limão e coco. Gente, vamos provar de café. Gente, de café é muito gostoso. Pra mim, de todos que eu provei, de café é o meu preferido. Ah, cheio de coco, hein? O coco tá delicioso. Pena que já derreteu, ó. Não tá tão bonito, ó. Virou uma salada agora. Hum, é gostoso. Mais de café é mais. Salão de limão, vou te ver. Acho que todos... De limão é muito termoso. Todos é... Tá da hora, né? Tá gostoso. E olha a arte que eu fiz, gente. Olha o que eu fiz, ó. Brownie com sorvete. Porque a gente gosta de inventar, né? Tá gostoso. Eu comi ele puro. Ainda não, eu gosto com sorvete. Vai, Tia, tá difícil? É, vou pôr aqui, ó. Qual que é esse? Abacaxi com coco. Abacaxi? Não, abacaxi, isso é abacaxi. É. Não, pega mais esse daqui, ó. Maçã com yogurte, fome, que tá tirando a foto. Eu não sabia o que que era, eu falei, eu quero a limão. Nós já vamos, papai, nós já vamos. É isso. Nós já vamos, calma, homem. Aí, ó. Servidinho, ó. E aí, Dan? Não tem desenho, mamãe. O que está achando gostoso. Não, que que é. Não, gostei. Não tem internet. De coco. Na minha opinião, aí, deu melhor. Eu gostei de... O meu preferido foi abacaxi com... Abacaxi. Essa abacaxi... Não, minto. O meu preferido foi de café. Eu mais gostei de tudo. Experimentou tanto que nem lembro, mas qual que era gostoso. É, eu gostei mais foi de café. O que parece, o meu paladar não é requeitado. Porque eu não gostei do de pistache. Agora... Mamãe, não tem internet. Em compensação, de miurruti com maçã verde, é uma delícia. Ó, se tem a opção também de vir aqui, gente, ó. Tomar só um cafezinho da tarde. É o que a gente fez a outra vez que a gente veio aqui. Tomar um salgado, um docinho. Porque aqui funciona o dia inteiro. Tchau, tchau. 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 E aí o que você achou do nosso café da manhã? É, eu tava com saudade já de tomar um cafezinho assim, né Tânia? É, é que a gente foi esses dias, mas a gente foi em hotel, né? E não é a mesma coisa, gente, café colonial com café de hotel. E o da comadre fomos também, mas nós aproveitamos muito, né? Lembra? Porque teve que sair. É, porque minha mãe quis sair correndo. Aí ela vai ver esse vídeo e vai xingar a gente, mas ela quis sair correndo. Hoje a gente aproveitou um pouco mais, né papai? É, e assim, com o Davi é complicado, porque um tem que ficar comendo e outro sentado. Apesar que naquele dia ela ficou um pouco com o Davi. Ficou muito tempo com ele, né? É, mas não dá pra gente gravar direto como a gente queria, né? Então assim, a gente grava um, aí enquanto o outro fica com o Davi. Aí a gente fica um tempo tentando fazer o Davi comer, aí o Davi não come, aí o outro grava. Aí é assim, gente. Enquanto ele não dá uma crescidinha e ficar comportado na mesa, vai ser assim na sua vida. Mas dá pra aproveitar, né? E aqui ele super aproveitou, gente. Porque ele ama bichinho. Então, ele não queria ficar parado na mesa, porque ele queria ficar correndo atrás dos bichinhos, né? Queria ficar vendo os bichinhos. Mas em relação ao café, eu achei muito top e muito diferente a proposta do crepe e do sorvete artesanal. É, o sorvete aí também eu achei interessante o suco de morango, a primeira vez que eu vejo. E, nossa, ficou top. Eu misturei morango com laranja. Nem precisa de açúcar, ficou bem gostoso. Natural, não tinha açúcar, ficou bem gostoso. O café aqui vai das nove a uma hora. Eu achei um horário bem bacana, não precisa acordar tão cedo, né? Então dá pra você aproveitar e, tipo, já tomar um café da manhã e já sair almoçado daqui. Dependendo da hora que você vir. E depois fazer um passeio e tudo, que é o que a gente vai fazer. Hoje o dia tá nublado, mas engana, gente, porque tá muito, muito quente. A gente pegava o sorvete, dava dois minutos e já tava tudo derretido. O gelo, colocava no suco, quando você olhava não tinha mais gelo nenhum. Porque tá muito, muito abafado aqui. Mas tá bem gostoso de passear hoje com as crianças e adulto também. Quando a gente tiver a primeira vez, a gente não tinha um davi, a gente se divertiu do mesmo jeito. É isso aí, se vocês gostaram, já sabem o que vocês têm que fazer, né? Dá um joinha. Inscreve isso aqui. Faz aí, Deca, não consegui. Inscreve isso aqui. É. Compartilhe com quem possa gostar. E indica o lugar que vocês querem que a gente grave, né? E aí, Davi, fala tchau pra galera. Se gostou do lugar também. Se gostou do seu café da manhã? Dá tchau, pessoal. Faz a tchau, tchau. Tá com sono. Tchau, pessoal. Ou eu bastante, tá com sono aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado, hein? Até o próximo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.